Música 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 Amém. 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 Preciso de não por mim E eu não amo E eu morro Yeah E eu ver gravas Se paradis não exista Sufri E sete usos E onda Ah Já Nichiri Vidas no Sama tia Nichiri Vidas no Sama externo No queira Queira Vidas no Sone Já Nichiri Vidas no Sama Nichiri Vidas no Sama Nichiri Vidas no Sama tia Nichiri Vidas no Sama externo No queira Niro queira Nino e viva Sone Sama tia Sama tia Organizas no